Pode, tá atirando em você Me desenha a vida com ele Eu não entendi Irônimo Ah, vem do balde Me dá um aviso aí Perou o cheiro Esse é o tank Esse é o tank dele, é o bombarde Não vai encher tudo Vou fazer aqui o cheiro Tá parado, aproveita aí Arramou a gente Arramou a gente Todos os bichos Eu entrei nele viu Um 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 Sim, sim. Sim, sim. Tem que ver isso, não pode ficar. Não é só isso, não é? É. Vamos lá. Certo. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. 49 Aumentou Caigou Invisou Vou ficar mudando Deixando O O O O O O O O O A O Olha o mato agora. Pra mim ele tá 26, cara. Não. Você caiu o coração da galera. Agora eu vou ficar matando. Caiu 20 até. Trago então, pra mim o coração tá 26. Não, pra mim é carinho. Tá matando. Caiu. Correu, correu, correu. Acredita, ele tem um grande. Cada vez escolhido tudo por outro bicho então, velho. Corainho, tem caminho mesmo, não cara. O que é isso?